Aí rapaziada, aqui é o Prisma do Arte do Gueto A gente tá aqui pra mandar uma ideia positiva, consciente pra vocês através do rap, tá ligado? A vida do crime não é chance pra ninguém, mano Vamos estudar, se conscientizar, pode crer A nossa representa aqui Arte do Gueto E a gente vem aí mostrando um rap ideia positiva Pra galera aí, uma ideia pra vocês aí, ó O crime não compensa, vamos fazer ideia positiva Que aí sei que a gente vai melhorar Você pode ser a diferença Eu sou a diferença, você é a diferença Acho que o Gueto tem essa ideia pra você aí, ó Paz, galera